Opa, e aí gols? Só lembrando que esse vídeo tá sendo patrocinado pelas GPRs, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o canal deles, o link do vídeo deles pra vocês ir lá e comentar Vim Pelo Sky só pra dar aquela moral e também o link do meu computador. Em breve vai tá saindo o unboxing dele. Só lembrando que essa série é baseada no anime Nanatsu no Taizai e tem cenas e lutas criadas por mim mesmo. Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de eu estar fazendo 100% igual o anime. Bom vídeo. Pronto, é logo aqui em cima. Já estamos chegando já. E nós já tá atrasado, já sabia? Atrasado? É, nós já tá atrasado. Alguém? Acho que... Ah! A Diane e a Elizabeth foram lá se inscrever. Tá, nesse caso a Diane foi se inscrever. E eu dei um nome maior criativo pra ela. Qual? Vocês querem saber qual foi o nome dela? Eu vou ser um... Vocês vão dizer que eu sou um gênio? Matrona! Ué? Eu sou um gênio pra criar nome. Meu Deus! Que? É porque ela não pode se cadastrar com o nome dela, né? Né, King? É, por falar nisso eu esqueci o meu nome. É Ozen. Ozen. Ozen, Ozen. Tudo com o aí. Começa. O seu. O meu? Não entendi. O seu é Ban. E o meu é Melhodafu. Nunca ninguém vai desconfiar que nós estamos de o Sete Especado. Obviamente. É, os cartazes estavam bem até que estranhos. Então, realmente, eu acho que ninguém vai suspeitar de nada. É, não gosto. Tem essa moça aí olhando pra eles. Ai, tá lotado aqui já, né? Todo mundo que quer ver as lutas. E será que vai ser eu versus você, Ba? Ah, eu sei que no final a gente vai se enfrentar de qualquer jeito. Hum, é verdade, é verdade, é verdade. Então, vamos... Agora... Hum? Eu tô com o táfilo na barriga porque eu tô em dúvida se pode usar magia ou não. Ah, eu acho que não pode não, King. Sabe por quê? Porque isso aqui é aquelas lutas de ringue, né? Então, eu acho que não pode. Provavelmente. Eu tenho quase certeza que o King... Capitão, vamos fazer uma aposta? Vamos fazer uma aposta. O King perde na primeira batalha? Não, não, não. O King vai ganhar porque a Diane vai estar vendo ele, né? Ah... Então, ele vai ganhar. Eu aposto que ele vai ganhar. Eu aposto que ele vai ganhar. Eu aposto que ele vai ganhar, hein? O que vai perder, chefinho? O chefinho, ele perde. Se eu perder, eu vou ficar muito com vergonha. É, porque a Diane vai estar te olhando. A gente tá torcendo por você. É, e vai ter que ser... Eu sei que você não é muito bom com luta, mas... Dessa vez, vai ter que ser. Tem que ser. Você é o rei, né? É. Vai ser engraçado essa luta. É, é, Oza, Oza. Você não é o King e o rei da fada hoje, não. É, Oza, Oza. Oza, Oza, Oza. E eu sou o melhor da fuga. E você é o Ban. E a Diane vai ser a matrona. Não precisa ficar com vergonha. Por quê? Porque se ele perder, quem vai perder vai ser o Ozan. É, ó, não vai ser você, viu? Ah, mas é mais a Diane mesmo. Isso aqui vai ser muito engraçado, eu tô até vendo. Agora, vamos lá, gente, porque já vai começar ali, ó, o baixinho ali, ó. Atenção, atenção a todos. Pelo amor de Deus, me escutem. Está começando o festival de luta. Vocês estão prontos para a melhor batalha de todas. Estamos... Uhul! Vamos, pessoal, te animam aí. Ah, eu tô com medo. Medo do quê? Olha o tamanho. Aquele cara não, eu tô entendendo. Shhh, ele vai estar explicando, fica quieto. Silêncio, 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 por favor. Obrigado. A regra é bem clara. Não se pode usar nenhum tipo de magia. Nenhum, gente. E agora, eu quero ouvir o grito da galera no 3. Vamos lá, 3. Mais forte, não tô nem conseguindo escutar direito, pelo amor de Deus. Vamos lá, animação. 3, 3, 3, 3, 3. Vai começar o festival. Está melhor, está melhor, está melhor. A primeira batalha é de Kambas Art vs Ozen. Ih, é, 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 é só vez, é, é, é só vez. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, é só vez. É só, torce por mim, torce por mim. Vamos torcer, vamos torcer. Anda logo, anda logo. 3, 2, 1. Uma coisa mais importante. Galera, vocês estão preparados? Vai, Ozen. Mais ou menos. Vai, Ozen. Ah, mais ou menos nada, você tem que dizer que está preparado, senão você vai ser eliminado. Sim. Certo. Você está preparado? Vai, Ozen. Quero ter terminação na cabeça de vocês. Vamos lá. Vai, Ozen, é só um velhinho. Vai, Ozen. Vai, Ozen. Vai, Ozen. É só um velhinho. É só um velhinho. Vai pra cima dele. Ih, eu acho que eu estava muito bêbado e acabei derrotando ele. Meu Deus. Ozen. Ozen. King, me ajuda. Não, King, não. É, é. Ele. O velhinho ganhou. Ban, me ajuda aqui. Melhoras, me ajuda aqui. Ban, vem aqui, me ajuda. Aconteceu uma desco. King, King, não. Ozen, você está bem? Ah, eu não acredito que isso aconteceu. O King caiu muito fácil, capitão. Ele deu uma porrada do velhinho que estava bêbado e olha onde ele veio parar. Meu Deus, King. Eu estou desclassificado. É, é King, não. É, Ozen. É, Ozen. Ozen, Ozen. Vamos voltar lá pra cima pra ver qual que é a próxima luta. Vem, King. Você, pelo amor de Deus. Ah, mas eu já fui desclassificado já. É, opa. Vem, Maluta, vai, Maluta. Qual que é a próxima luta? Qual que é a próxima luta? Qual que é a próxima luta? Meliodafu versus Ban. Ih, 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 ih. É, é nóis. Uh, mágica. Finalmente, Gabi, do finalmente. Nossa, eu estava esperando por isso. Eu sou o Meliodafu. Você é o Ban. É, nós está pronto. É, é. Só um minuto. Tchum, 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 tchum. Valendo, vai. O que é isso? Eu não sei. Tem algum problema se destruir isso aqui? Não que nós vai destruir. Eu quero destruir isso, galera. Vamos lá. Então vamos. Não que nós vai destruir, né? Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Então, peraí. Deixa eu só dar um último gole. Destrói, destrói. Agora sim. Vamos, vamos. Hã? 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 Parece como os velhos tempos, não é mesmo? Finalmente, Capitão. Eu sabia que não ia ter outra luta, não sei se eu queria me fazer ficar animado. Hã? Mas sabe que eu vou ganhar, né? Hã? Coitado. Hã? Parece que você não se... Você sabe... Hã? Você por acaso se lembra da minha... Do meu... Da minha magia? Hã? Você se lembra dos efeitos dela, Capitão? Tá. Hã? Hã? Eu lembro. Você quanto mais apanha, mais forte fica, não é? E a outra também. Não, a outra só de imortal, a outra não vale a pena, a outra é uma coisa. Mas você tá esquecendo do meu? Você lembra quem fez essa marca no ser imortal? Ah, Capitão. Ah, o que foi, Ban? Você nem se quer, imagina. Para de brincar, vem. O que você tá falando? Vem mais sério. Mais sério? É, mais sério. Pode vir mais sério. Capitão, você não tá... Destruição. Você não tá reparando não, Capitão? Eu tô reparando, senhor juiz. Paciente, não vou. Nós tá só brincando aqui, senhor juiz. Nós já... Pelo amor de Deus. Eu tava esperando, sei lá, uma destruição nesse solo. Que ele ficasse todo arrebentado, Manoel. O que tá acontecendo? Ah, você quer destruição? Aliás, eu vou ser no fundo de vocês. Tá certo, então. Pode vir, Ban. Com tudo. Vai lá, destrae. Realmente, né, Capitão? Você esqueceu da minha outra habilidade, né? Agora eu lembrei. Você esquece que durante a batalha eu sugo o seu poder? Eu esqueci disso. Por isso que eu tô me sentindo muito fraco. Mas não vai ser tão fácil assim ganhar de mim, não. A batalha apenas começou ainda. Você tá consciente. Eu vou acabar com você logo de uma vez. Tem certeza? Eu tenho lá dentro. Obrigada, pessoal. Tava faltando isso, não é suco. Isso mal começou. Porque eu acho que você não lembra do que eu posso fazer, né? Eba. Acho que não vai ter como eu pegar leve com você. Eu não acredito nisso. Você apelou. Tem certeza? Tem certeza? Toma. Eu acho que eu peguei um pouco pesado, não é mesmo? Ah, pronto. Entretenimento. Entretenimento. É. Eu acho que destruímos um pouco. Aqui. Não tem problema. Era isso que a gente tava precisando. Como eu te disse. Eu acho que meu amigo, ele logo, logo volta. Você tem certeza? Eu acho. Mas ele... Não foi atrás dele? Não, ele tá bem, ele tá bem. Tá, que ele voou um pouco longe. Mas ele tá bem. Agora, quem que vai lutar contra mim? O próximo é... Que roubam os tambores. É só minha boca mesmo, tá? A mais viz que é os tambores. Melio das festas, matrona. Matrona, Dianne? Ué. Yeah. Ué. Matrona! Cadê ele? Socorro, Jesus amado. Ué. Será que ele já se desistiu de tudo da vida? Será que ele já se desistiu? Cadê tu, menino? Menino! É menina! Ah, é menina? É menina. É porque eu achei que era um... Ai, desculpa. Me desculpa! É menina! Você desistiu assim tão fácil. Ih, eu acho que... Ih! Eu ganhei, então? Você ganhou. Parabéns! E eu ganho alguma coisa? Ah, sim. Só mesmo que eu vou pegar essa recompensa. Eu tenho que ganhar uma recompensa agora. Peraí. A Dianne é matrona. Só que eles não sabem. Obam! Oi! Babam! Oi, 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 oi. Estão indo. Estão indo. Espera, pessoal. Obam, tu também espera aí. Tudo bem. Oi. Oi. Os vão. Eu trouxe essa recompensa. O que é isso? Eu que fiz, sabia? Tipo... Ganhei um bichinho! Ih, o que é isso? É um demôninho. Quer pra você? Espera. Deixa só meus dedos voltarem pro lugar, porque... Eu não acredito que você esteja comigo. É... Muito obrigado. Eu vou... Sair agora aqui um pouquinho? Ah... Tudo bem? Não, não. Falta outro prêmio. Ah, tá. Mais um prêmio. Eu vou decorar a minha casa. Com essas pimentas. É. É uma pimenta. Ela serve pra demonstrar a bravura. Ah, tá, tá. Eu... Eu vou sair agora aqui rapidinho. Tá. Pra ver o que aconteceu... Enfim. Tchau! Tchauzinho. Bã! Bã! Capitão. Cadê? Ai, meu dedo. A Tiane... Você apelou muito. Não, olha aqui pra mim. A Tiane... Que era matrona. Ela sumiu. Ela não tá ali, nem a Elizabeth. E não sei se você percebeu... Tinha cavaleiros... Aqui. Cavaleiro sagrado. Gente, eu vi uns quatro. Sim, eu vi... Eu vi, se não me engano, acho que era a irmã dela. Da Elizabeth. Aquela da princesa que tem um cavaleiro... Que, se eu não me engano, é o nome dele. Como que era o nome dele? Grimor, se eu não me engano, era o nome dele. A irmã da princesa anda com o cavaleiro sagrado? É óbvio, né? Todas as princesas andam. Menos a Elizabeth, porque ela... Enfim. Não, sim, eu sabia. Mas no estado que tá hoje, não são os cavaleiros sagrados que tão desmoronando o reino. E essas coisas... Ah, mas... Talvez não seja todos. Não paramos pra pensar nisso ainda. É verdade, pode ter alguns que tenham. Ou a irmã dela... É do mal. Também não paramos pra pensar nisso. É, então são essas duas possibilidades. O King desapareceu? Ele deve ter muito envergonhado e deve ter corrido pro bar. Talvez ele foi procurar a Diane. Talvez ele foi... Ou ele saiu com a Diane. E às vezes eu tô louco aqui e achando... Mas não. Sério, eu tô com um pé atrás aqui. Tô achando que alguma coisa muito estranha aconteceu. Vamos... Procurar. A Elizabeth... E a... Diane. Urgente. Que a Diane não ia assumir assim do nada. Com certeza. Vamos rápido. Eu tô sentindo que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Sim. Tá.